e desligar o rádio aqui porque senão dá direito os autorais fala aí galera beleza seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos testar o desempenho desse carro aqui mano será que opa opa e que isso calma pedrinha de barro aí será que esse carro é bom mesmo na rodovia para ultrapassar um carro para não ultrapassar um carro você tem que voltar a marcha como é que faz para controlar aqui no modo manual aqui cara vou explicar tudo para vocês nesse vídeo aqui espero que vocês gostem sacou então primeiramente eu quero como é que fala caramba esqueci beleza enfim bom vamos sair daqui vamos pegar mais a pista ali porque aqui não é não tem como ficar acelerando muito e tal que tem um radar aqui na frente já que entrada do shopping que vai passar em cima da fernão dias então vamos lá para frente a gente vai dar um acelerado vocês ver como é que funciona esse campo automático aqui de quatro marchas porque tipo assim tem muita gente que fala aqui ao campo de quatro marchas do corolla ou então do do antigo e 30 lá 2012 é ruim é gastão porque quatro tem que tomar já só cara mentira velho mentira porque não na cidade realmente ele é gastão só que na estrada cara ele é econômico econômico até o limite dele lógico não é um carro que vai fazer 18 por litro né isso aí também não mas é um carro que consegue fazer 15 por litro eu acredito que não sei o i30 mas isso aqui consegue fazer de 14 a 15 faz tranquilo lógico não sei se é com o ar ligado ou ar desligado isso eu nunca fiz o teste que eu falei nos vídeos anteriores no penúltimo vídeo que o meu pai foi para são paulo e tal e ele encheu o tanque em são paulo e voltou chegou em cachoeira 220 quilômetros aproximadamente estava com três quatro tanque entendeu então isso aí a média que eu fiz só que eu não sei se que ele tava o ar ligado ou corte ligado provavelmente tava ligado porque já era noite e tal enfim não conheço ninguém então não dou carona para estranhos infelizmente e não é uma metadeza nem nada não porque cara eu não dou cara eu conheci a pessoa pode ficar tranquilo eu vou dar carona lógico que vou na hora mas enfim e vamos lá como é que funciona esse carro aqui jordan já que não tem as borboletas de volante o seu ultrapassar um carro correto certo você só vai afundar o pé e esperar o carro o motor ficar cheio e vai vai demorar para o carro respondeu sei tá concordo com vocês se essa foi a pergunta concordo com você porque ó eu tô aqui a 60 por hora ele provavelmente deve estar de quarta marcha certo aí eu afundo o pé até ele encher o motor não é que o negócio é instantâneo certo mas só que vamos supor que ó eu tô de a 60 por hora correto tá no de eu dou um toquinho para a esquerda ele volta uma marcha que ele vai ficar entre primeira segunda e terceira do 80 ali ó eu passo para trás ó ele volta para a segunda você já viu que o carro já deu aquela sentada certo tá de segunda marcha agora se afundar o pé ele só vai só que ele vai ficar só nessa marcha aí você tem que pôr no 3 certo pois no 3 para ele passar a marcha e depois não tem para ele ficar todas as marchas agora rodando isso aí é um ponto de ultrapassagem que eu sempre uso entendeu dependendo do da reta ou dependendo do local que você for ultrapassar não há necessidade disso entendeu tipo assim eu tô a 100 por hora entendeu então uma retona se não tá vindo no carro não tem necessidade de você fazer isso entendeu é só você pisar que ele vai entender que você quer ultrapassar e ele vai ultrapassar correto tipo aqui tô atrás dele chegou aqui certo eu afundei o pé um pouco não mexer no campo ele voltou marcha correto então não tem a necessidade de eu entrar com o motor cheio já entendeu aqui não vai dar para ultrapassar mas agora vamos supor assim você tá aqui você quer ultrapassar esse carro aqui que ele tá mais ou menos aí uns 70 80 por hora é só você voltar aqui dependendo você volta até segunda agora eu não vou voltar porque tá 110 por hora né aí se não voltar a segunda ali arrebentar tudo mas é só isso que eu aconselho vocês fazer o carro que não tem as borboletas no volante tipo esse aqui um exemplo para descer serra é a mesma coisa que você vai fazer como ele não vai ultrapassar marcha então ele vai ficar reduzido entendeste ter esse né tipo não vai dar para ultrapassar aqui para mostrar para vocês entendeu deixar uma oportunidade de ultrapassar vou mostrar para vocês que jeito que eu faço aqui tá 110 já tá uma velocidade razoavelmente boa é uma velocidade que ele ele é econômico 100 por hora agora com o ar ligado 21 grau certo ele vai estar fazendo aí na melhor não vai dar para passar não tem muito trânsito hoje ele vai estar fazendo aí na média aí de uns uns 13 por litro mais ou menos com o ar ligado creio eu né já que apesar que esse assunto aqui se reformar esse tempo atrás né então é aquele negócio o assunto ficou mais grosso sabe o grosso ficou me fala um asfalto sem acabamento entendeu e até para escutar o barulho do pneu certo assim passando por cima que antes era fino cara era bom e falaram que era por causa de chuva que não sei o que não sei o que então enfim a gente não sabe de nada então vocês entenderam a questão do câmbio aqui né então beleza cara tem trânsito hoje para caramba meu oi tá louco oi que trânsito alhada oi oi e vamos ver se vai dar para ultrapassar aqui agora nessa aqui ó agora que tem uma reta e aqui ó se eu dou um toque para cá ele já fica o motor cheio entendeu tá lá nos três mil giro é só você entrar com o motor quente entendeu que o motor cheio não vai dar não entendeu então é isso aí bom eu queria fazer uma outra passagem aqui mas não vai ter jeito então vamos ver se vai dar agora eu acho que agora vai que eu voltei um câmbio já não vai ponta outro carro né então hoje não é para me ultrapassar nenhum vou trazer um vídeo para vocês aí expliquei para vocês mais ou menos gente funciona só que eu quero mostrar para vocês na prática que jeito que é que funciona vocês quer ver esse vídeo aí deixa nos comentários aí sim traz o vídeo traz o vídeo na prática aí e compartilhe o vídeo com a turma galera a turma que quer comprar esse tipo de carro automático não tem barboleta do volante que é o campo tipo campo do corolla do ciclo não sabe que funciona esse tipo de câmbio entendeu eu também não sabia entendeu só que todo mundo fala que toyota e ronda é uns carros que não dá problema então a gente compra entre as cintas vai fechado entendeu é isso aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui deve estar ficando muito longo não sei mas espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima e na próxima e na próxima não no próximo vídeo aí é nós valeu fui